E aí camboide youtube, tranquilo? Hoje o por dentro da garagem vai ser diferente, cara Como eu falei no primeiro vídeo por dentro da garagem É... Eu falei pra vocês que o por dentro da garagem seria tudo o que eu fosse fazer na garagem, né? Então eu podia ser mexendo na bicicleta Mexendo no carrinho de controle, no jet ski, na moto, no carro Ou qualquer outra coisa Entendeu? Então é o seguinte Por dentro da garagem hoje É... Eu tô trocando os motores Do meu Phantom Do meu drone que queimou Eu fui ver lá nos reviews o porquê tinha queimado O porquê tinha acontecido Eles falam que tem a quantidade de horas Então Já deu a quantidade de horas Mas eu acho que já foi Nossa Derrubei um parafuso É o seguinte Eu já tirei os parafusos Porque demora pra caralho pra tirar parafuso Então Eu já vim pra parte mais ou menos Finalete Finalete não A parte de trocar motor Então vamos ver aqui Olha como é que é simples Simples um cacete, né? Então aqui Essa antena aqui é do GPS Esse aqui é do GPS Esse aqui é do GPS Do drone Tá? Ok, vamos lá Primeiro motor Deixa eu arrancar logo o motor aqui Eu vi Ele tem que arrancar dois no caso, né? Eu peguei primeiro um aqui Sim, aproveitei e fiz o update do motor Esse aqui é mais melhor de bom Não sei o quanto Mas eles falam que é mais melhor de bom Tô vendo a mesma merda O bicho é durinho do mesmo jeito O mesmo é durinho do mesmo jeito Bosta é dura do mesmo jeito É Ok Vamos ver Esse aqui é o CW Cadê? Era pra ter aqui, ó CW CW C Caralho Na porra do negócio Vem tudo igual, véi Ok CW Então Vamos ter o outro É C, CW Vamos ver se muda de cor Porque um é preto, né? Não posso misturar, véi Misturou, fodeu Eu mesmo não sei distinguir, não Então vamos fazer Coisa consciente, né? Como eu disse a vocês Eu não sou nenhum mecânico Não sou nenhum técnica eletrônica Mas eu sou um cara curioso Eu gosto de De ver, aprender, mexer, entendeu? Como eu disse que não podia misturar Já tô começando a misturar Aqui, ó Não é preto Esse é daqui Já vi que Dá pra fazer tranquilo Ó A diferença E tem nele aqui Tem nele não Mas tem a seta Tá vendo as setinhas aqui, galera? Uma seta é pra cá Outra é pra cá Então significa que Eles são assim, ó O preto aqui, ó Aqui tem um pontinho preto E aqui é todo normal Então o preto Ele é aqui E o outro é aqui Então vamos trabalhar Com um de cada vez Certo? Vamos trabalhar Com um de cada vez Ok? Vamos lá Como eu não tenho estação de soda Né? Eu não tenho nenhuma estação de soda Mas Eu tenho que fazer a coisa, né? Meio que Na tora Lembrei Eu venho de uma família que E são Vários engenheiros Em eletrônica Meus tios são engenheiros eletrônicos Vários tios Trabalham na embraté Um trabalha na embraté Outro não sei aonde Outro não sei aonde Então Primeiro o amarelo Vermelho e preto Bora, fio? Bora, meu irmão Solte Nossa Nossa, velho Nossa, como que é soltar, velho? Ok Primeiro o amarelo Vermelho Amarelo Vermelho Preto Um já foi Primeiro Amarelo Vermelho Vermelho Deixa eu botar um pouquinho mais de soda aqui Ops Soltei no ponto errado Tá vendo aí? Tô ficando doido Aí Ó Amarelo 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 Vermelho Preto Já o outro é diferente, tá? Tem que me ligar nisso Pronto Simples assim Tá, galera? Simples assim Aí Vou girar Pra vir para Este aqui O preto Agora é vermelho Amarelo Preto Vermelho Amarelo Preto Vermelho Amarelo Demora Demora, meu filho Não pode demorar muito Na placa Na placa não É, gente Eu também tenho noção Um pouquinho De nada De eletrônica Apesar que isso aqui Não tem nada a ver Caraca, o fio tá ficando quente Não sai Bora Pronto O preto é Vermelho Amarelo Preto 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 Tem até uma sequenciazinha aqui Vermelho Amarelo Preto Vermelho Certo É o do começo Da peça Certo Vermelho Bora lá Vamos Vermelho Amarelo 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 Preto Pronto Vermelho Amarelo Amarelo Vermelho Amarelo Já foi Agora vamos mudar a posição aqui A minha vim para este Deixa eu ir tirando o motorzinho Mas aqui já foi Não sei nem onde que eu joguei o outro Vou botar eles aqui Espero que dê certo Para terminar de soldar Eu vou finalizar o vídeo Tá Monto ele Aí quando eu for voar com ele Eu faço o vídeo Beleza galera Para mim fica aqui um vídeo muito grande Porque para montar demora Aí vocês vão ser É só ver o resultado final Aqui também para mim ficar mostrando Até o final Fica Meio Tá Mas não está assistindo os vídeos Completo Porque fica muito comprido Muito grande Eu entendo É um saco Entendeu Eu entendo Só que aí o pessoal fica me perguntando Um exemplo Eu troquei o cano de escape ali Troquei a ponteira O pessoal ficou Pô ali cadê Você não botou a moto para ligar Velho Dá até nos nervos Às vezes bicho Dá até raiva Eu liguei a moto Depois que eu fiz a gambiarra lá do arame Lá No Na borboleta Eu liguei a moto Entendeu Eu não tenho Tem um negócio De Que é para colocar Na solda No ferro Que é para a solda Não ficar grudando No ferro É um líquido Eu não tenho esse líquido Então eu tenho que me ferrar aqui E esperar Bom Esse aqui vai para cá Já tirei para esse na medida Ok Amarelo Vermelho E preto Amarelo Vermelho Amarelo Amarelo Vermelho Preto Amarelo Vermelho Preto Amarelo 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 vermelho e preto, amarelo, vermelho e preto, amarelo e vermelho ali você não está botando mais solda, não precisa, eu não arranquei a solda do lugar aqui vai precisar de solda eu já gostei de mexer nessas coisinhas mas hoje está doido chato primeiro que a tremedeira é da porra, é uma treme da molesta, oxe tu é doido cadê, abriu o outro motor Diego, se tu assiste meus vídeos aí, já já eu te ligo, espera aí, não sei que vai assistir esse vídeo depois espera aí que eu te ligo já já, deixa eu terminar de soldar aqui, eu terminei de soldar aqui, eu já para o vídeo e faço aí o esquema esse aqui aqui é o preto né, pretinho dragão, bora ali o ferro por isso foi que o motivo deu vermelho, amarelo, preto, vermelho, amarelo, preto, vermelho, amarelo, preto por isso que eu não fiz mais vídeos com drone galera eu tenho vários vídeos aí com drone quem é mais antigo no canal conhece certo, sabe vermelho, amarelo, preto não sei porque o bicho aqui é o mais difícil de sair porra vermelho os fios vêm até mais ou menos no ponto pense na tremedeira menino vou botar solda vermelho, amarelo, preto vermelho, amarelo, preto vermelho, amarelo, preto eu acho que ele é que dê certo né se não eu tenho que jogar o drone fora é foda né vou aposentar bom é mais ou menos isso aí tá galera deixa eu desligar esse ferro pra não me queimar deixei ele longe é mais ou menos isso peraí que tem uma esquema né tem que ver no motor aqui tá dando assim cadê a seta do meu é mais ou menos isso bom galera é mais ou menos isso aí tá bom eu vou virar ele encaixar ele a parafusar tranquilo beleza até mais bom voltei tô botando o restante dos parafusos de volta aqui aqui já é a parte de acabamento final aqui já é a parte de acabamento final porque mas ali porque você não mostrou velho queria ver como é que faz para encaixar a peça e tal velho mas é porque é complicado bicho a gente perde muito tempo é simples ao mesmo tempo meio que chato aí pra deixa eu fixar esses motores certo aqui ele é foda velho é parafuso velho é parafuso sua porra é parafuso sua porra dos motores né eu botei um motor mais forte ele diz que o motor é melhor vamos ver né acho que não vou sentir diferença bom se funcionar também né que eu não sei o problema foi dois um motor funcionava e três não quando eu fui passar eu fui em dezembro eu fui romper ano fui passar ano em Miami né e quando eu tirei ele lá não perdão não foi em Miami em dezembro não tô ficando doido eu fui Panamá Síria agora final do mês passado mês passado foi fui lá em Panamá Síria não tá entrando errado tá entrando errado velho um mês atrás um mês e pouquinho atrás passei o uma uma semana lá e quando eu tirei ele da bag que fui que fui funcionar não funcionou velho simplesmente não funcionou simples assim ele não funcionou simplesmente bem apertado porque isso aqui é um motor né velho pronto pronto não sei se esse aqui deixa eu lembrar ok falta agora aqui esses aqui é parafuso velho vocês estão brincando é meu irmão é parafuso com força velho vou ficar doido por isso que eu não queria mostrar isso aqui pra vocês entendeu velho que é só o parafuso é só rachar parafuso agora a parte de solda ali rapidinho né vocês viram lá aqui demora muito porque é parafuso demais velho que é mensagem e-mail e-mail acabando quer dizer eu não vou voar com ele perdão eu vou fazer o teste funcionar os motores só voar com ele quando eu for voar com ele aí eu vou fazer um vídeo né aí vocês vão ver o vídeo depois tá bom daqui ao final de semana eu faço isso porque também voar aqui por cima de casa é é paia já tem vídeo aí aí fazer um negócio legal ir para as montanhas sei lá fazer é mesmo ir lá nas montanhas aqui nessa onde eu fui hoje eu postei foto aí no instagram aí vocês dão uma olhada lá cadê esses aqui que é fodinha fodinha agora vê eu tô montando é tudo né vai que esta porra tá tudo errado aí eu tenho que desmontar não vou nada velho deixa quieto sim é de sério o seguinte porra ali tua garagem é é tem tudo velho cara eu tenho tudo que é o seguinte você precisa né velho entendeu tem coisa que eu não preciso tá pagando na mecânica eu mesmo faço velho em casa entendeu aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que se chama muito home self você faz você mesmo faz né então muita coisa dá para você fazer vamos lá testar aqui ele vou soltar o gimbal bora meu filho tem que soltar a câmera galera quem tem drone é o conselho que eu dou aí soltar a câmera para ela não prender doido é aqui mesmo funciona vamos lá liga-se primeiro o controle remoto um botão segura segura vamos ver vamos system pare conecte não conectou não ai ó não conectou não tá conectando tá vendo aí galera bateria trocar bateria para ver né se não vou ter que se não vou ter que olha essa a bateria ao gimbal atualizando o gimbal isso vamos lá Deus queira que pegue véi ops um já foi já fedeu a queimada aqui aí ó nossa filho de uma égua véi bom queimou véi drone já era sinto muito mas já deu que tem que dar pois é galera como eu tenho um amigo que o gimbal dele já era entendeu eu vou vender esse gimbal para ele vou vender esse gimbal para ele e vou ficar com drone só de enfeite porra agora fede nossa fedeu para caramba agora véi agora queimou mesmo o motorzinho ficou quente alguma coisa não não sei dizer véi os motores não eram não os motores estão bons com certeza os motores podem estar bons depois vou fazer até um teste com eles é tá aí tá aí a bosta infelizmente o concerto do drone fell então fica esse por dentro da garagem aí triste né tentei comprei motor então o problema não era o motor bom deixa eu ver uma coisa aqui eu não sei quem é o positivo aqui entendeu como são três fases aqui ó são três fases aqui deixa eu desligar o controle como são três fases aqui eu não sei quem é quem porque eu precisava saber aqui quem é quem para poder para poder ligar entendeu eu não eu tenho medo de estourar a bateria na minha mão deixa eu ver tá doido né tá doido deixar essa porra para lá bom galera desculpa fica esse por dentro da garagem aí meio que doido tentei né arrumar o dronezinho mas não deu beleza valeu até o próximo vídeo até mais